A minha experiência tem sido muito mais com doses elevadas de vitamina D do que com doses fisiológicas de vitamina D, respondendo especificamente em relação à questão da esferose múltipla. Nós começamos a dar 10 mil unidades por dia de vitamina D, por volta de 2002, a pessoas exportadoras de esferose múltipla. Devido aos dados de literatura que já haviam sido disponibilizados, demonstrando que a vitamina D é um potente imunomodulador, ela é reguladora do sistema imunológico. Ela não deprime o sistema imunológico, ela estimula o sistema imunológico, tornando-o mais eficiente no combate a infecções, mas inibe reações imunológicas incorretas, do ponto de vista fisiológicos, tecnicamente chamadas de TH17. Então, ela se constitui, teoricamente, no fármaco, uma substância ideal, porque tem a potência de um hormônio, no combate a doenças infecciosas, porque nós não provocamos imunossupressão, mas muito pelo contrário, nós aumentamos a potência do sistema imunológico. Nós começamos com 10 mil unidades de vitamina D, verificamos as melhoras que os pacientes tiveram, com 10 mil unidades a doença não entrou em remissão, os surtos se tornaram muito menos frequentes, mas a doença ainda permanecia em atividade, e toda vez que esses pacientes eram submetidos, ou se submetiam a algum estresse emocional, ainda havia o risco de esse estresse emocional desencadear um novo surto de espenose múltipla. À medida que os anos foram passando, nós fomos acompanhando esses pacientes com doses maiores, e verificamos que, à medida que nós aumentávamos as doses, os pacientes obtinham melhor e melhor efeito. Nos últimos dois a três anos, aproximadamente, nós atingimos a dose que julgamos ideal para o combate, a supressão da atividade dessas doenças auto-imunitárias, que gira em torno de mil unidades por quilo de peso por dia. Essa dose, se aplicar, isso para a média das pessoas. Essa dose, na realidade, é individualizada, pode ser menos e pode ser mais, dependendo do paciente. Nós acertamos a dose de acordo com o nível de paratormônio. À medida que a vitamina D é elevada, o paratormônio se reduz. E nós procuramos deixar o paratormônio no nível inferior do normal, e percebemos que, ao deixarmos no nível inferior do normal, sem suprimir o paratormônio, nós conseguíamos manter a doença em remissão. Insisto que, para se atingir esse nível inferior do normal, era necessário atingir, em média, a dose de mil unidades por quilo de peso por dia. E, para evitar efeitos colaterais, que certamente ocorrem com essas doses, se não são tomadas precauções, nós retiramos alimentos da dieta que são ricos em cálcio. Basicamente, o leite e os seus derivados, e os alimentos que são artificialmente enriquecidos com cálcio, como leite de aveia, de arroz ou de soja. Tomada essa precaução, essa dose se mostra bastante segura, desde que também é acompanhada por uma hidratação abundante. Ou seja, nós pedimos para os pacientes que ingiram uma quantidade total de líquidos, que tem que ser mínima de 2,5 litros por dia. Contando todos os líquidos, não apenas águas, águas, suco, refrigerante, chás, sopas, todos somados, tem que dar a quantidade mínima de 2,5 litros por dia, porque com isso se consegue uma diurese aproximada de 2 litros. E, através dessa diurese de 2 litros, se mantém o cálcio que é eliminado na urina diluído. Diluído, ou seja, evitando-se que o cálcio seja concentrado excessivamente, a gente está prevenindo a pior, a mais temida das manifestações de intoxicação por vitamina D, que é a nefrocalcinosa. Mas os níveis foram aumentando no decorrer dos anos. Houve um determinado momento em que nós não fazíamos dieta nenhuma, e nós observamos que os níveis de cálcio na urina chegaram no limite superior do normal. Então, nós mantivemos esse nível de vitamina D, e pedimos para o paciente retirar os laticínios e os alimentos artificialmente enriquecidos com cálcio. E, com essa medida, nós observamos que o nível de cálcio na urina caía a um nível inferior ao que o paciente apresentava antes do início do tratamento com a vitamina D. Então, com base nisso, nós conseguimos aumentar a dose de vitamina D para esses níveis que, como eu disse, em média, são de mil unidades por quilo de peso por dia. Mas que em pessoas de, por exemplo, obesas, pessoas portadoras de obesidade, isso pode até ultrapassar essa quantidade. Em uma pessoa de, por exemplo, 130 quilos, não é absurdo que nós cheguemos à dose de 200 mil unidades por quilo de peso por dia. De tal forma que a gente consegue compensar a absorção da gordura do subcutâneo, a gordura do subcutâneo, como disse o professor Hollick, retira a vitamina D da circulação, e você tem que dar uma quantidade extra para conseguir suplantar esse roubo do tecido celular subcutâneo em relação à vitamina D biodisponível no organismo. Mas essas doses têm que ser praticadas sob o rígido controle ambulatorial, laboratorial, e os pacientes têm que ser vistos periodicamente para verificar se eles, de fato, estão seguindo a dieta. Porque isso é de extrema importância. Doses maiores do que essas que a gente está praticando podem fazer com que a vitamina D tenha o efeito inverso à sua ação normal biológica. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos que tome doses superiores a 150 mil unidades por quilo de peso por dia, a vitamina D, em qualquer das suas formas circulantes, ela pode contribuir para a remoção de cálcio do osso, provocando hipercalcemia através deste mecanismo. E aí, isso pode ser bloqueado através da administração de drogas tais como os bifosfonatos, como o alendonato, o risentronato e outros. É efetivamente bloqueado esse efeito tóxico. Mas raramente nós atingimos essas doses, apenas em pessoas que têm realmente um peso muito, mas muito acima do normal, uma massa corpórea fora do comum. Eu não sei se eu respondi bem a essa questão da experiência com vitamina D, mas basta acrescentar que, hoje, eu tenho tratados, desde o início em que nós começamos, em 2002, 2003, 1.120 e poucos, não chega a 1.130 pessoas tratadas dessa forma. Sendo que, talvez, cerca de 70% desse total já foi tratado com essas doses mais elevadas. Estou contando 1.100 e não chega a 1.130, contando desde o início, quando nós começamos com doses mais baixas, como 10 mil unidades de vitamina D. O resultado é simplesmente fantástico. Aqui, a gente tem algumas pessoas que são meus pacientes, que estão aqui na plateia, e a gente pode ter a satisfação de dizer que... Quais são? Levanta a mão aí. Que a gente devolve a essas pessoas uma vida normal. Elas não têm mais surtos, elas não têm mais lesões, não ressonância, elas não têm perspectivas de ficarem cegas e paraplégicas, e se tornando pessoas inválidas, elas simplesmente olham para o futuro e têm um futuro normal. A única coisa que nós não sabemos ainda é por quanto tempo essas pessoas vão ter que manter essa dose de vitamina D. Isso é uma pergunta ainda a ser respondida. Associado a algum outro medicamento? Não, absolutamente nada. Apenas vitamina D em doses elevadas. Quanto à questão da forma de apresentação, como eu disse, eu acho que o professor Hollick mencionou bem que existem várias formas de apresentação que em doses fisiológicas são igualmente efetivas. Quando nós usamos doses muito elevadas, como essas que eu mencionei, nós temos observado que a via sublingual é péssima para se administrar a vitamina D, nós não conseguimos os mesmos resultados, e nós temos a impressão que o veículo lipídico, a mistura em óleo, produz melhor efeito do que... Mas isso não é uma coisa que está completamente documentada, mas a impressão é que a mistura em óleo produz melhor efeito, melhores níveis de vitamina D do que a mistura em qualquer outro recipiente ou mesmo feita em cápsulas secas de vitamina D. Quanto à questão de vitamina D para pessoas com Parkinson, bom, a vitamina D, ela tem efeitos tróficos no sistema nervoso muito importantes. Ela tem efeitos antioxidantes, ela estimula as próprias células nervosas a produzirem glutationa, sintetizar a glutationa, que é um grande oxidante, e ela produz fatores neurotróficos, são substâncias que mantêm vivas as células nervosas. Essas células, esses fatores neurotróficos ou neurotrofinas, são produzidas por células da glia, como os astrócitos, sob o estímulo da vitamina D. A vitamina D é captada da circulação e transformada na sua formativa, dentro já, na parte interna da barreira hematoencefálica, no próprio sistema nervoso, e vai agir sobre todas as células do sistema nervoso. Ao agir sobre as células da glia, estimula essas células da glia a produzirem fatores neurotróficos, que mantêm, como o próprio nome diz, a vitalidade das células nervosas, mantêm vivas as células nervosas. Então, para qualquer tipo de doença neurodegenerativa, é altamente aconselhável que níveis normais de vitamina D sejam administrados. E eu acho inútil para esses pacientes administrar uma dose inferior a 10 mil unidades. Normalmente, isso para nós depende do peso do paciente, depende muito do peso do paciente, mas para pessoas de 50, 55 quilos, a gente dá 10 mil unidades, mas a gente chega para esses pacientes apenas a normalizar, retirar o paratormone do nível acima do normal, deixando ele próximo do valor inferior do normal. E isso pode variar de 10 mil unidades até 25 mil unidades para pacientes por dia, para pacientes com doença de Parkinson. É importante que a gente faça um pequeno parêntese no caso da doença de Parkinson, saindo um pouco fora da vitamina D. Eu tenho mais de 1.200 pessoas com doença de Parkinson sob acompanhamento, e a gente sabe que o grande problema dessas pessoas, que parece ser o causador da doença, é um estado de sofrimento crônico. As pessoas portadoras de Parkinson sempre foram pessoas angustiadas, preocupadas, são sofredores crônicos. E precedendo a doença de Parkinson, ou de início da doença de Parkinson, eles passaram por um período de estresse emocional excepcional. São pessoas que, para um problema desse tamanho, eles sofrem um nível, atingem um nível de sofrimento fora do comum. É realmente inacreditável, e você não consegue perceber isso se você não entrevista essas pessoas e especificamente pergunta a respeito desse problema. aparentemente o estresse emocional provoca nessas pessoas a formação de uma substância neurotóxica chamada salsolinol, ou mais, de uma forma mais completa, N-metil-R-salsolinol, parece ser uma poderosa neurotrofina, neurotoxina, que destrói neurônios produtores de dopamina, porque ela se forma predominantemente dentro das células produtoras de dopamina. E essa substância é encontrada em quantidades muito grandes, em concentrações muito grandes, no líquido cérebro espinhal dessas pessoas. Então, a vitamina D, a deficiência de vitamina D é um fator que pode ajudar essas pessoas, mas o grande problema dessas pessoas é atingirem um nível mais baixo de sofrimento. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.